Não acabou, espalharam por aí, que já terminou, e que era o seu fim. Mas não terminou, se cantou o que pensou. Eu vou mostrar pra quem ação que terminou, eu vou deixar pensar em que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra ir e chutar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Essa é a vida do povo, não pense em que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. E aí, tá vindo aí, me pego que tem mais, diga que é o fim, que a deficiência a gente vai fazer de ti. Mas eu estou no tempo aí, desiste. E aí, tá vindo aí, por dentro do momento que eu vou fazer, eu me garanto e afirmo pra você. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensar em que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra ir e chutar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E aí, tá vindo aí, não pense em que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí, me pego que tem mais, diga que é o fim, que é o fim, que é o fim, que é o fim, que é o fim. E aí, tá vindo aí, me pego que tem mais, diga que é o fim, que é o fim, que é o fim. E aí, tá vindo aí, tá vindo aí, me pego que tem mais, diga que é o fim, que é o fim. E aí, tá vindo aí, me pego que tem mais, diga que é o fim, que é o fim. E aí, tá vindo aí, me pego que tem mais, diga que é o fim. E você me deixa sentir que é pra desistir Mas eu estou te ouvindo, ai, desiste, vira aí Ai, dá-me, vira aí Não quero mais sentir o que eu vou fazer Eu te garanto e eu vivo pra você Ai, dá-me, vira aí, vai voltar a mim Existe, vira aí Existe, vira aí Existe, vira aí Ai, dá-me, vira aí